Lá embaixo, no bonito gramado do estádio, está o repórter José Luiz da Tena, que repete para os amigos da Rede Bandeirantes em todo o Brasil, a formação oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, antes do Curingão, vamos entrevistar o Sr. Joaquim Gregório, que é o juiz do jogo, aliás, com boas arbitragens das duas últimas partidas em que ele teve participação nesse campeonato brasileiro, o Grêmio Palmeiras, lá em Porto Alegre. Soveu barbaridade aqui no Pacaembu, mas o gramado parece muito bom, não é, Sr. Joaquim? Realmente o gramado está realmente muito bom, sem nenhum problema de água aqui dentro de campo. E nós vamos iniciar o espetáculo, acredito que o jogo vai escorrer normalmente, esperamos que a gente faça também uma boa arbitragem. O Joaquim deu sorte para o Curingão nesse campeonato brasileiro, porque nos dois jogos que ele efetou, o Curingão não perdeu. Atenção para os amigos do Brasil, o Corinthians Paulista, com o Ronaldo número 1, Giba número 2, Marcelo 3, Guinei meia dúzia, o Wilson Mano número 4, Márcio voltando a equipe 5, Tupanzinho 8, o motorzinho do time do Curingão, e Neto, a estrela máxima do Alvinegro de Parque São Jorge, número 10. Fabinho tem a 7, Paulo Sérgio 9, e Mauro pela ponta esquerda, camisa 11, o técnico é Nelson, o Silvio Luiz. E agora o Bahia, como é que joga ele, Oliveira? O Bahia, Silvio Luiz, é favorecido por dois empates para alcançar a final do Campeonato Brasileiro, e do título que conseguiu em 88, tentar o bicampeonato agora em 1990. Vai jogar o time do Bahia da Boa Terra com o número 1, Chico Goleiro, 2, Maílson, 3, Jorginho, número 4 é Wagner Basinho, e 6, Gleber, 5, Paulo Rodrigues, 8, Gil, e o número 10 é Luiz Henrique. Na frente, Naldinho é 7, número 9 para o Charles, centroavante, e 11 para Marquinhos. O técnico, Candinho, tem à sua disposição, Ricardo 12, Careca 13, 14 para o jogador Marcelo Jorge, 15 para Mazinho, e 16 para Helio. Ganha a pipa. O juiz do jogo é Joaquim Gregório dos Santos, auxiliado na bandeira número 1, por o barco Antônio Brasil. Detalhe, apagou tudo aqui, olha aqui rapaz, apagou toda a bicicleta, com essa chubarada que caiu aqui no Pacaibu. Estamos aqui com o bandeira amarela, como é seu nome, meu amigo? Francisco Dacildo Mourão. Francisco Dacildo Mourão ao vivo para todo o Brasil, é o bandeira número 2, Silvio Luiz. Então, enquanto você não acende a sua escalação aí, eu vou acender aqui o comentarista calibre 38, Mário Sérgio Ponto de Paiva. Boa noite, Silvio, boa noite da Tena de Velho, boa noite, amigo da Bandeirantes. Um jogo que é cercado de expectativas por todos nós, principalmente com o torcedor de Bahia e Corinthians, o torcedor do Bahia que está acompanhando de perto essa nossa transmissão. Pelo desenho tático das duas equipes, duas equipes que vão jogar a todo risco. Jogam com três atacantes, duas pontas abertas e centroavante enfiado e com aproximação de homem do meio campo no Corinthians e Neto e no Bahia Luiz Henrique. Então, modelos táticos idênticos, o que mostra a disposição dos dois técnicos em jogar um jogo franco, aberto, agressivo, de duelo praticamente sem cobertura no meio campo e que eu espero que seja um espetáculo de alto nível. Porque você, torcedor do Bahia e você, torcedor do Corinthians, merece. Só isso? Não vai falar mais nada? Ah, você falou curtinho, né? Você é o comandante da jornada, né? Ele está aparecendo o Zico. O Zico vem para São Paulo e some. O Mário Sérgio procura na casa dele e está fazendo cúpula na Avenida 9 de Julho. E aí, embaixo da perna, o Bahia está chegando! Oliveira, o Bahia está aí, Oliveira. Está aí o Bahia pintando aqui no verdão do estádio do Pacaibu. A gente chega rapidinho. Os jogadores do Bahia, Oliveira também pintando por aí. Paulo Rodrigues, um abraço aos amigos da Bahia e de todo o Brasil. Jogão de bola e muito difícil. Você é remunerente do campeão de 88, né? É, hoje é uma partida difícil, uma partida importante. E que a gente tem que ter, acima de tudo, tranquilidade. E nosso time está tranquilo. E vamos procurar superar o Corinthians na base da determinação que a gente vem tendo. E a vantagem do empate, garoto? Claro. Não vamos jogar por ela, mas se ela chegar, é um bom resultado. Esse é bola fina, sabe tudo. Um dos jogadores experientes da equipe do Bahia, que tem a vantagem do empate. Hoje aqui, o estádio do Pacaibu, Oliveira. A goçada do Bahia está passeando por aí. Legal, estão aqui os jogadores do Bahia. O número 8, Gil, Gil! Gil, por favor, chega aqui para o amigo. Vocês tiveram problema na chegada, por isso o atraso, né? Por isso que vocês entraram atrasados. O ônibus ficou parado no trânsito, já que pelo menos 30 mil pessoas, é a informação que a gente tem. Estão fora desse estado e que gostariam desse jogo. Boa noite. Boa noite. O ônibus ficou parado no trânsito. Falou com a gente, Datena. Bom, o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, caça-bala toda, centroavante da seleção do Falcão. Está aqui o Charles, expectativa do Bahia jogar pelo empate, para atuar, senhor do Bonfim, todo mundo na parada. Mas, na prática, a teoria é outro jogo difícil, né, Charles? É, eu acho que dentro de campo, eu acho que vale a habilidade do jogador, o talento do jogador. E acho que não influi em nada, porque aquilo vem de fora de campo, além de campo. Acho que nós temos que preocupar com a nossa equipe, a equipe que vem à ascensão, a equipe do Corinthians que é uma grande equipe. E a gente espera superar todas as dificuldades, a torcida do Corinthians, tudo e ganharmos aqui o jogo. Na verdade, o empate seria um grande resultado, principalmente em projeção, porque na fonte nova, expectativa de 83 mil espectadores, Charles. É, eu acho que para a gente é importante nós levarmos a decisão para casa, a última partida em casa. E é importante também nós sairmos daqui com um resultado positivo, né, o que nós passamos, até decidir a nossa vantagem em casa, precisando de uma vitória, ou pelo menos ter mesmo um empate, né, mas o Bahia vai para vencer o jogo, o Bahia tem tudo para vencer o jogo, é uma grande equipe, né, acho que prova essa que tem o segundo meio do ataque do campeonato, e a gente espera que hoje esse ataque possa vir a funcionar. Charles com os amigos da Bandeira. Oh, da pena. Pede para o Charles, que é o delegado do Bahia, soltar um pouco mais a bola, pedido aqui do Mário Sérgio, né. Tá legal, será transmitido o pedido, não estava ouvindo muito bem, porque o troço está bem complicado aqui, as comunicações estão complicadas, aliás, falando em comunicações, o juiz do jogo trabalha com comunicações lá no Ceará, e daqui a pouco vai pintar no verdão do Pacaembu, o Coringão para todo o Brasil. E aí, Oliveira? O Corinthians, nesse momento, está na boca do túnel, os jogadores estão conversando, Giba aqui de força, nas imagens da Rede Bandeirantes, o professor Flávio Trevisan. Flávio, Flávio, por favor, essa é a hora da hora da decisão, né, a hora que você tem que falar tudo. É, exatamente, é o momento de reflexão, o último momento de reflexão dentro do vestiário, já que dentro do campo, lá a luta é muito grande, a gente vai procurar vencer esse jogo, com todas as dificuldades que tivemos até o presente momento. Bom, eu aproveito para ouvir rapidinho aqui o Wagner Basílio, o Wagner Basílio, que guardou o seu de falta contra o Bragantino, e contra o Coringão, a coisa vai ser diferente, ou vai guardar o seu também? Pintou na área, o negócio parece que vai ser decidido, entre você e o Neto, o Bagão. É, se tiver a oportunidade de bater, a gente vai bater. É uma hora da vez que a gente seja infeliz, né, mas é um jogo difícil, um jogo nervoso, mas é isso que a gente tem condição de sair daqui, que morra de calma. E aí vem Corinthians Silva, Luiz. Corinthians, a guarda da portada, em Pantarantes, continua com o jogador de Corinthians, aqui do Bahia. Coringão está pintando no Verdão, saudando a sua imensa torcida aqui no Pacaembu. Expectativa de um jogaço de bola para ficar na história do Campeonato Brasileiro. E a gente vai bater um papo rapidinho com o Marcelo. Marcelo, me diga uma coisa, um esquema especial para marcar o nosso amigo Charles, artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro. Marcar em cima para que ele não tenha espaço de criar a jogada. Daí o Marcelo rapidinho antes da foto, o Neto. Neto voltando à equipe, um jogo para arrebentar, né, Bebão? Vamos arrebentar a perna, né? Daí o Neto, ele vai posar para o objetivo dos fotógrafos. E daqui a pouquinho a gente continua o papo com os jogadores do Coringão. Coringão está aceso na Pica Neto. Pode ter o papo mais tranquilo agora. O Bahia tem a vantagem do empate, o negócio é tentar reverter a exemplo daquele jogo com o Atlético. Esperar o incentivo para a galera que a gente possa jogar um futebol legal. Você está beleza, tranquilo. Foi bem de comentarista, hein, rapaz? Foi bem, vai tomar o lugar do Maricelio. Está aí, vai tomar o lugar do Maricelio. O Neto Oliveira e o Hugo. Está aqui o Nelsinho, técnico do Corinthians. O último elemento da delegação corintiana, do time corintiano, a entrar no campo. Está aqui o Nelsinho falando com a gente. É isso aí. E aí, Nelsinho, qual foi a expectativa? Vocês chegaram atrasados, você chegou um pouco com pressa, foi rapidamente conversado. Deu tempo de você passar a última hora, os principais recados, ou ficou tudo passado durante a semana? Ah, deu tempo. Eu acho que nós tivemos os últimos detalhes no vestiário, mas foi tranquilo. A equipe chegou em ritmo já de jogo e nós vamos impor um ritmo forte para tentar mudar essa vantagem que o Bahia tem sobre nós. Você hoje está enfrentando o seu professor, o Candinho, que te lançou no futebol como treinador. Você conhece muito do Candinho? O que você pode dizer do Candinho a nível de esquematização de jogo? É um treinador bastante disciplinador, um treinador que exige uma marcação forte, explora muito bem o contra-ataque. Tudo isso nós passamos aos jogadores do Corinthians e vamos procurar agora também impor o nosso ritmo de jogo. É o dia do aluno tentar se entender o professor? Não, não tem aluno, não tem o professor. É o Nelson, o Candinho. Bom, o papo é com o ponto esquerdo da Bauru, que está numa ótima fase, pelo menos nessas finais do Campeonato Brasileiro. Espera hoje, é exemplo dos últimos jogos, matar Paulo. É isso, Baurão? Exatamente, eu acho que não só eu, como equipe do Corinthians, o time está crescendo na hora certa, apresentando uma boa campanha. Hoje tem que ter tranquilidade, porque o Bahia é uma equipe difícil, é uma equipe que tem uma marcação muito forte, contra-ataque muito rápido, e o Corinthians tem que ter toda a atenção com essa equipe para não ser surpreendido. Tem que reverter a vantagem da equipe do Bahia, mas com cuidado, afinal, caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém, né? Exatamente, nós temos dois jogos, eu acho que o importante é a equipe ter tranquilidade de saber o que vai fazer dentro de campo e manter o posicionamento do Nelsinho, que é da equipe, durante 90 minutos. O 11 do Coringão com os amigos do Brasil. Está aqui o Candinho, técnico do Bahia, o que você pediu para os seus jogadores nesse momento que vocês tenham a possibilidade de conquistar o bicampeonato, evidentemente, faltando a próxima fase, conseguindo a classificação dessa. Candinho, boa noite. Boa noite. Não, o Bahia tem que ter tranquilidade aqui dentro do Pacaembu, saber passar os momentos mais críticos do jogo, principalmente o início, né? E botar o futebol para frente, não adianta o Bahia ficar querendo defender, nós temos que jogar para ganhar. Você colocou o Nelsinho no futebol como treinador de futebol. O que você espera do Nelsinho do outro lado? Pode ser a hora da Cobra ficar o professor ou não? É, o Nelsinho, eu tenho uma admiração muito grande por ele, foi meu atleta, dirigi ele muitos anos, né? Quando ele encerrou a carreira, eu tive a satisfação de colocá-lo no São Bento de Sorocaba para ele iniciar a carreira de treinador. Fico contente de ver que ele vai indo muito bem e muito feliz. Bom, esse é o Barço que volta a equipe do Coringão, o xerifão que dá uma tranquilidade imensa para o seu setor de retaguarda e ao ver uma torcida como essa aí, óbvio que o coração só pode bater mais forte, né, Barço? É lógico, bate mais forte, principalmente agora, né? Que é difícil você ver um Pacaembu lotado como esse. É uma satisfação muito grande. Eu só espero que a gente possa com muita vontade demonstrar, passar pelo menos nessa torcida a vontade que a gente está de ganhar. Para esgotar o assunto rapidinho aqui do gravado, o Mano, o Wilson Mano, que entra numa função de lateral esquerdo. Se entra numa função de lateral esquerdo, vai estar acostumado a jogar no esquema de futebol moderno. Você joga em quase todas as posições e está assimilando bem isso. E qual é o esquema do Nelson hoje, partir para cima? É, fazer uma marcação, é claro, o primeiro não ponta, né? Porque deve entrar muito em diagonal. Então, a partir dele, a gente vai acompanhá-lo. Mas, quando tivermos a bola, vamos lá, tá? E o Bahia, o aniversário de Ficílio, vem com a ajuda de todos os Santos aí. Dá o Santos da Bahia ou São Jorge? Dá o Santos da Bahia, não tem dúvida. O Wilson Mano entrando na lateral esquerda, uma vez que Jacenir está cumprindo suspensão automática e fica fora da equipe do Curingão num jogo, se Deus quiser, memorável aqui do Pacaembu. Mais nada, Oliveira? Está tudo certo com você aí? Acabou? É, o Tupanzinho acabou vindo trazer aqui um troféu que ele recebeu, entregou para os seus companheiros. O Neto veio beber, Silvio Lubins, água. Ele, apesar dessa água toda que já caiu antes do jogo, sentiu um pouco o cansaço, veio beber água. Aliás, chove muito desde por volta das sete e meia da noite aqui em São Paulo. E foi este problema, aliado ao fato do trânsito que ficou também muito denso aqui nas cercanias do Morumbi, que está provocando esse atraso no jogo. Mas está tudo pronto, evidentemente que o amigo da Rede Bandeirantes terá a melhor narração deste espetáculo com o Silvio Luiz. Ah, muito bem, 21 horas e 13 minutos em São Paulo. Amanhã pela manhã os nossos companheiros Mário Sérgio e José Luiz Batera estarão se encaminhando a nossa querida Salvador com todos os seus odiçados e todos os seus santos para uma cobertura antecipada do que poderá acontecer lá na Boa Terra no próximo domingo entre Coríntia de Bahia. Ah, acerta o seu aí que eu vou arredondar o meu aqui no Pacaembu. Corinthians e Bahia vão sair jogando. Apita, amigo. Cheio de get-get-get o tal de... do aqui, hein? Está valendo! ao Bahia o resultado igual é o que interessa mas é o Corinthians que tenta pela primeira vez. O Pau, para o Sérgio quer falar alguma coisa antes? Está muito vergonha que o seu Bahia está jogando? Não, eu não sou torcedor de nenhum time. Veja bem, o futebol da Bahia eu tenho uma dívida muito grande com ele que me projetou nacionalmente falando. mas eu sempre tenho a tendência não é de torcer de falar mais do que joga melhor. Quem estiver melhor praticamente estiver se comportando melhor durante a partida será mais elogiado. Quem estiver mal será criticado. Lá vai o Neto olho no lance o gramado está molhado o gramado está molhado mas está impecável para a prática do futebol. Olha o Bahia olha a boa terra chegando despechou por aqui Marquinhos chegou com perigo lá vai e ela no destino de cima vai evitar o descanteio lateral do Corinthians e não é que ele conseguiu não é que o Marcelo conseguiu botar para a lateral Oliveira esse vai ser o principal expediente do Bahia tentar jogar rápido e principalmente nos contra-ataques lateral que favorece o time da boa terra vai para o saque por ali Cleber da Bahia e com força vem para dentro da cozinha do Corinthians calma Tupan calma Tupan Fabio chega o Corinthians sufocou no primeiro mas o Bahia respondeu a altura no segundo talvez Henrique esse conhece opa é pau ele não deu o gol é perigosa contra o Corinthians Oliveira e o jogador Wagner Basílio que recentemente fez dois gols de bola parada contra o time do Bragantino ajeita com carinho neste momento mais atrás do jogador Gil e um pouco mais atrás o número 5 do time do Bahia é o Paulo Rodrigues essa falta é a caráter para o número 4 Wagner Basílio que bate forte e que já foi jogador do Corinthians lá vai ele com o pé direito lá vai ele sai daí Tupan sai daí Tupan deixa ele bater a falta não começa a enxurixar não não começa a enxurixar deixa o baiano bater para todo mundo do Corinthians dentro da cozinha da Bahia olha no lance é do Bahia confira comigo no replay vai 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 Wagner é dele a camisa número 4 quando eram jogados redondos dois minutos de jogo saiu o primeiro zero do placar do Pacaembu agora Bahia 1 40 a 0 ô Oliverio o que é que só você viu era chover no molhado a caráter viu Silvio jogador Wagner Basílio recentemente eu chamava atenção fez duas faltas ele tem apenas um gol no campeonato já que os dois que ele fez de falta foram computados contra ele acabou batendo no canto baixo do Ronaldo e depois veio aqui fazendo um gesto com a mão direita de que era para a torcida do Corinthians onde ele jogou calar a boca que a festa era do Bahia Bandeirantes o canal do esporte Relógio Soviet esta é sua hora Soviet by Cosmos em São Paulo pontualmente 21 horas e 19 minutos 1 Bahia 0 Corinthians Coríntia Mário Sérgio não se acertou nesses primeiros 3 minutos é muito cedo é muito cedo o jogo foi o jogo não tinha o domínio de qualquer de uma das duas equipes era um jogo muito igual a bola vai para fora é um jogo muito igual e surgiu no lance isolado no lance de falta nós sabemos que o Wagner bate muito bem essas faltas e principalmente porque ele bate no canto do goleiro o Ronaldo se tivesse visto os tempos da ponderante e visto principalmente as transmissões da ponderante ele saberia que só naquele canto o Wagner poderia bater a porta ele vacilou saiu um pouquinho para a direita o Wagner bateu com precisão primeiro gol até aqui o Bahia não merecia o jogo era muito equilibrado ele não viu nem onde a bola passou meu compadre é um erro dele ele sabe nós veja bem você que acompanha você que participa de um campeonato como esse você tem pura obrigação de acompanhar as transmissões da ponderante e ver o que os outros jogadores fazem os outros times fazem os batedores de pênalti de falta fazem na hora de bater uma falta de bater um pênalti é obrigação do goleiro acompanhar estudar e o Ronaldo dubiou nesse aspecto porque deu chance ao Wagner de usar aquilo que ele tem usado em todos os jogos todos nós estamos vendo todos os dias o torcedor também só que o Ronaldo não viu pior que o Corinthians 1x0 do Bahia e o Márcio deu uma cotovelada no jogador Luiz Henrique do time do Bahia por favor com calma devagar a gente chega lá vamos devagar está marcada uma falta que favorece a representação do Corinthians ali no setor intermediário você está observando aí a arbitragem do Cearense chamando a atenção da defesa do Bahia todo encolhido do time baiano dali vai tentar o Neto vai para dentro da cozinha Fabinho vai para dentro da cozinha também o Paulo Sérgio chegou por trás da tentativa de pegar o cabeceio aqui Guinei está todo mundo esperando o Vatapá lá dentro de frente para o crime estica o Fica no pé da Cajarana direita 1x0 do Corinthians até agora lá vai ela na subida tentativa do Guinei tenta despachar aqui ele ele vai tirar Marquinhos ixi Maria para lá atrás com o sossego Marcelo tem ali pelo meio o Márcio Márcio tem bem aberto pela ponta direita o lateral direito o Giba Fabinho vai para o meio cai por aqui Tupã o Joaquim acabou marcando uma falta mais uma vez contra a representação do Bahia vamos jogando redondos agora seis minutos do primeiro tempo o Bahia na frente 1x0 o Alcinho já está gritando lá no banco Fabio vai para o segundo o Paulo lá em cima Chico atrás dele quem pintava pintava o capitão do time do Corinthians Neto da Pena além dele entrava pelo meio também Paulo Sérgio cruzamento saiu na medida e o Nelsinho pede a todo momento que o Neto jogue mais infiltrado com o Paulo Sérgio tentando abrir pela ponta seria esse o caminho do gol segundo o técnico do Coringão vai botar para o jogo o arqueiro Chico ai Chico quem diria que Chico joga a bola é Chico mesmo o Chico Silvio deixa deve chamar Francisco acrescentar mais um detalhezinho o Chico que no jogo principalmente contra o Bragantino lá em Bragantino que nós fizemos o Chico se ouve muito mal nas saídas de bolas cruzadas ele interceptava de uma maneira falha esse tipo de jogada olha a mentira de bola do Giba lá para dentro o Neto atrapalhou o Chico lá olha minha nossa senhora bandeirante o canal do esporte pênalti marca de profissional é o que falava o Mário Sérgio saiu mal contra o Bragantino uma posição de meio na primeira saída dele quase entrega o ouro o cavalo os bandidos e tudo mais e o detalhe Silvio é que o Chico não se chama Francisco curiosamente o nome dele é Eduardo Henrique Remester ele tem 23 anos 1,82 de altura e é natural de Santa Catarina muito bem lá vem o Bahia espichando pelo lado de cá fechou pelo lado de lá também Marquinhos está em casa diz opa olha aí rapaz está batendo cabeça a defesa do Corinthians vai se balando pelo meio o Paulo César acompanha também Tupã e Fabinho o Neto está lá enfiado na frente Paulo o Mano caiu pela lateral esquerda o Bahia se fecha ali opa o que é isso da pena é uma falta violenta do jogador do Bahia acaba pintando o cartão amarelo eu aproveito para conversar com o Nelsinho um gol do comecinho do jogo obviamente não estava absolutamente no programa e agora complica muito mais né Nelson nós não podemos perder o equilíbrio emocional nós temos que ter tranquilidade e procurar impondo esse ritmo de jogo que nós chegamos lá o esquema é esse partiu para cima exatamente tomou o cartão amarelo do jogador Jorginho jogador número 3 do time baiano não está pendurado os pendurados são Chico Bailson Paulo Rodrigues e Charles do Bahia é uma falta perigosa contra o time baiano Neto está por ali Paulo César lá dentro lá vem era de rosca nossa senhora outra vez o Corinthians não quer esse 1 a 0 da pena o Mário Sérgio batou a charada o gol saiu do começo do jogo ainda em absoluta faz de estudo o Coringão não se intimida e segundo o Nelsinho o esquema é esse afogar o Bahia e tentar o gol de empate subida foi perfeita do centro de avante Paulo Sérgio e a bola na pequena área é vai o Chico o Chico dá uma caprichada nesse tiro de meta Marquinhos e o Chico tenta brincar por ali Tupã e o Bahia vem o Bahia vem com muita vontade e o artilheiro na virada meteu no buraco arruma conserta lá atrás vai brincando por aí vai brincando por aí depois vai dizer que Deus não ajuda Guinei mano tem pelo meio tem o Márcio atrás tem o Marcelo tem o Guinei está todo mundo esperando o jogo o Bahia retrancadinho abriu giva pela direita joga o lateral fica cercando a sua frente Marquinhos opa deu vantagem bem Marquinhos Sérgio se enfiou está bem ali no meio Mauro se quiser sair jogando por aqui tem o Tupã o Tupã acompanha o Gibo Fabinho fechou pelo buraco olha ele aí no meio na hora que a Jorginho mete a ponta na bota e tira de lá o perigo que rondava a casa baiana vem o Corinthians de novo Bandeirantes o canal do esporte cerveja de qualidade você pede pelo nome Antártica Antártica melhor cerveja do Brasil redondo jogados aqui no Pacaembo 10 minutos e 40 o Bahia na frente 1 a 0 houve desvio na zaga o Joaquim falou que é escanteio para o Corinthians bater do lado de lá e lá vai o Neto lá vai o Neto e quando ele bate é sempre um perigo fica o Kleber no primeiro pau do lado de lá fica do lado de cá também se quiser o Marilson lá vem e ela Jorginho de novo um gigante lá atrás esse zagueiro do Bahia eu quero ver a repetição para mim foi fora da área vamos ver o que fala José Luiz da Tena perfeito fora da área foi fora da área foi fora da área tranquilamente é que quando ele tocou na bola o gramado escorregadiu ele deslizou como uma pomba em cima das nuvens olha o perigo rondando a casa baiana mais uma vez de frente para o clima e no pé da cajarana Chico quem é que vai bater já chegou por ali o Neto já veio lá de trás o Guiné já pinteu por ali também o Giba está todo mundo na barreira olho no Lão Petito foi lá no gogô da Ema da Tena incrível o gol lá no ninho da Coruja uma falta super bem cobrada pelo Neto aí vem Corinthians já vem o escanteio cobrado do lado de cá subindo o Giba meteu no buraco do Corívia confira comigo no replay o último a jogada me pareceu ser um jogador do Bahia confirma para mim da Tena na jogada estava também o Wilson Mano na jogada estava o Wilson Mano e o zagueiro central da equipe do Bahia nós vamos conferir na sequência foi Paulo Rodrigues mas parece que foi alto o gol realmente gol contra vamos conferir na sequência agora no Pacaembu 12 minutos de 53 o placar de novo fica igual Corinthians 1 Bahia 1 ou Mário Sérgio foi Paulo Rodrigues que fez o gol contra bola cruzada na área coisa que eu chamava atenção o Chico se vai bem dentro do gol ao sair nas bolas cruzadas ele se perde totalmente e com isso surgiu a primeira chance de o Corinthians empatar o jogo é justo o resultado porque as duas equipes estavam jogando praticamente iguais dentro do campo as duas do mesmo plano tático e do mesmo desempenho dentro do campo um jogo muito bom excelente como já havia previsto José Luiz da Tena está preparando a sua trena Starrett uma das máquinas de medir para marcar a distância em que o Wagner fez o seu primeiro gol aos dois minutos vamos ver se já tem o autor do gol se foi dado para o Wilson Mano ou se foi dado para o Wagner para quem foi da Tena? para quem foi da Tena? nós estamos procurando aqui o representante não sabe foi até o Bandeirinha não sabe a impressão que fica realmente é que teria sido o Wilson Mano o último a tocar na bola muito bem até o final do primeiro tempo não vamos ficar descobrindo a final de quem é o gol de empate do Corinthians aqui do Bahia 1 a 1 mandou seguir está certo ele travou na hora H Wilson Mano lateral com a representação baiana vai trabalhar com o Mauro e o Marilson olha como joga bote procurou lá na frente a Luiz Henrique aqui o representante Milton Caetano para você Milton quem foi que fez o gol do Corinthians? olha para ser sincero eu vi o Wilson Mano tocar na bola agora não sei se ele vai dar o gol do Wilson Mano não interessa ele vai ter que dar o gol para alguém ou para o Wilson Mano ou para o jogador do Bahia ou o Wagner está certo isso senhor Marcelo? aqui o Gustavo Caetano da Federação um minutinho por favor fala o Mário Sérgio eu acho que foi o Paulo Rodrigues eu acho que o Wilson Mano teve uma participação só em atrapalhar o goleiro ele nem tocou na bola o Bandeira também acha isso o Bandeira também acha que foi o Paulo Rodrigues mas ele acha e o Gustavo Caetano da Federação Paulista veio aqui confirmar para o Milton Caetano foi gol contra mesmo é, me pareceu o número 5 o Paulo Rodrigues contra muito bem está tudo acertado agora agora esqueçamos esse detalhe por favor vamos para o Corinthians vamos para o Bahia trabalho de Tupac não saiu não na entratativa era o Fabinho com calma chegou ali um pouquinho junto demais o Gil quando a jogada já estava parada e uma falta foi marcada aqui um pouquinho mais para trás contra o time baiano chega por ali o Neto se encosta também o Giba para bater na gorda que o Neto vai tentar daí mas pelo amor dos meus filhinhos onde vai Neto? o Neto vai cair no banco aí Neto lá vai ele olho no lance Bandeirantes o canal do esporte Salsicha Turma da Mônica da Perdigão premiada no Salão Internacional da Alimentação Redondo jogados aqui no Pacaembu 16 minutos e 10 no placar da Bandeirantes Bahia 1 Corinthians 1 a enfiada do Chico lá na frente o papai foi falta foi falta foi falta do seu Márcio foi falta do Márcio foi falta do Márcio ele bateu ali com o joelho do bumbum certo tem que marcar falta contra o time do Corinthians chegou pintou por ali Wagner será que daí ele consegue? é jogadinha ensaiada procurando do lado direito o ponteiro da Aldinho meteu uma rosca aqui para dentro Ronaldo quando chama esqueciava de coco de coco o olivário o jogador Ronaldo foi bem para a bola a bola bateu no chão e aí ficou difícil para o goleiro do Corinthians que até aqui realizou 19 jogos nesse campeonato sofreu 12 gols nessas 19 partidas já que o Corinthians levou 19 em todo o campeonato o Wilson levou 3 e o Dagoberto também levou 3 só que foi para o Fabinho descontou aqui atrás o número Mega 12 e a Kleber a tentativa do Corinthians é com o Tupan a jogada feita pelo Marquinhos tem ladrão atrás volta mais uma vez em cima do Gil está todo mundo querendo pegar o Gil porque ele aqui quis dar um chega para lá no Gil então os caras estão querendo tirar uma casquinha no número 8 do time do Bahia ele deu na caixa olha a categoria Tupan vantagem toca Gil maravilha do lado de cá desceu o Stis fechou vem Kleber o Bahia chega chega com raça e com muita vontade fica cercando por ali Gil lá vai ela no segundo pau escorregou o Ronaldo quando ela passava lá por cima e de cucuruto acaba Marcelo na tentativa botou para lá mas havia uma posição de impedimento do ataque baiano não tem muita pressa o Ronaldo será que já avisaram o Ronaldo de que o empate favorece o Bahia ou não? eu estou sentindo muita festa muita euforia por parte da torcida jogadores do Corinthians com verdadeiros ídolos que são realmente merecem essa condição porque conseguiu uma classificação difícil frente a um atlético que era um adversário de respeito conseguiu até com certa facilidade mas o Bahia aumenta totalmente a vontade na partida um a um está ótimo e joga no contra-ataque porque quem precisa ganhar é o Corinthians tem jogadores de alta velocidade no seu ataque tem aproximação interessantíssima do Luiz Henrique no Charles enfim o Bahia joga uma boa partida vai uma falta cometida em cima do Neto o Neto está arriscando tudo em Datena mas tem que arriscar porque o gravado está escorregadio e numa dessa ele que cobrou 500 faltas em treinamentos em 3 dias quem sabe ele pode guardar a distância é razoável mas ele pode guardar daí pelo amor de Deus só mais tarde também tinha essa distância lá vai ela olho no lance Bandeirantes o canal do esporte redondo jogados do Pacaembu em São Paulo 19 minutos e 30 no placar da Pandeirantes 1 para o Corinthians 1 para o Bahia vai botar para o jogo Chico ele sempre enfia ali no buraquinho sempre encontra aquele miolinho ali da defesa do Corinthians olha ele aí olha o homem aí olha o homem aí opa de meio devagar devagar compadre que isso está querendo está querendo tirar uma casquinha nele lateral para a cobrança de Gleber Gleber né Gleber com G de gato não é Gleber não é Gleber mesmo olha ele lá meteu uma rosca lá para trás passou na cara olha aí Naldinho na hora ganha atrapalha na defesa do Corinthians Oliveira olha Silvio o árbitro acabou dando tiro de meta mas na realidade foi escanteio a bola acabou batendo por último no jogador da equipe do Corinthians Candinho e até agora o jogo para você bom né o jogo é ótimo o jogo é muito bom o jogo aberto o jogo limpo só estou preocupado agora é com a arbitragem agora na frente dele ali o escanteio claro ele não deu o que que o Neto foi fazer no banco de reserva aí da pena ele foi trocar a sunga veio trocar a sunga o Neto já encheu a sunga é verdade ele que não usava a sunga depois daquela entrevista que ele fez contigo lá em Belém do Pará veio trocar a sunga agora o Datão mas será que tem a sunga para o tamanho dele ou não o Jairão o que que tem na sunga do Neto aí não ela está um pouco frouxa o que que estava frouxa a sunga exatamente a sunga mesmo ou não a sunga a sunga o Neto estava frouxo aliás a sunga do Neto estava frouxa precisava ver se era a sunga mesmo que estava frouxa né não é o Netão bate forte meu compadre tirou de coco e o sumano procurou do lado de lá o Mauro na travada da frente dele estava Jorginho aí de novo ali no buraco eles estão jogando tudo em cima do Márcio Neto você falou foi pau chama dá um cartãozinho tinha que ter dado um cartão para o jogador do Corinthians ali foi por trás foi por trás lá vem Bahia azuleja por aqui Kleber se mandou Marquinhos pela ponta esquerda bandeirantes o canal do esporte vamos completando agora 21 minutos e 50 redondinhos do primeiro tempo aqui no Pacaembu um para o Corinthians azul para o Bahia contar uma coisa eles estão com uma vontade tanto os baianos como os corettianos hein Mário e curiosamente o Neto joga mais enfiado o Mauro vem buscar o jogo vem fechar no meio para buscar o jogo é uma inversão que eu não gosto não acho que o Neto deveria vir buscar e o Mauro jogar aberto na ponta para não perder a jogada de fundo essa jogada aconteceria se o Mauro estivesse lá com o Neto jamais vai acontecer estou gostando da personalidade do time do Bahia jogando uma partida perfeita até agora o Corinthians não joga uma partida joga muito bem também mas o Bahia a gente sente jogando fora de casa com essa pressão toda ele se sente como se estivesse uma fonte nova jogando com personalidade aliás é um time que tem muita tradição a gente tem que respeitar a briga Fabinho levou vantagem atrás recebe Giba vai Neto na prazer Paulo Sérgio também está dentro da cozinha de coco Jorginho tenta completar tirando o Marilson está limpa a casa da Maiana não devemos nos esquecer que o que tem de pai de santo aqui em São Paulo hoje acompanhando o time do Bahia é brincadeira Naldinho fez a falta o juiz estava próximo disse que não foi a mim me pareceu uma falta fizeram tanto cartaz do seu Joaquim aí Paulo Sérgio abre Topan joga Fabinho embola tudo e lá ganha o Bahia de novo abre Marquinhos pelo meio olha lá fechou agora o Marquinhos gravada foi do Charles quem acompanhou ele muito bem por trás ali foi o Guiné agora sim Marquinhos evita descido do Corinthians no lateral favorito ao time do Corinthians bem fora de casa a equipe do Bahia realizou 11 jogos marcou 9 gols sofreu 4 foram 3 vitórias fora de casa 6 empates 5 de 0 a 0 e aquele com o Bragantino de 1 a 1 um dos empates de 0 a 0 foi com o próprio Corinthians aqui no Pacaembu e foram apenas duas derrotas para a Inter de Limeira 2 a 1 e 1 a 0 para o Santos na Vila olha o Corinthians se fechou por aqui com o Giba fica na frente dele o Grabber ninguém encosta para ajudar o número 2 do time branco pintou por ali agora o Fabinho lateral do time baiano Pandeirantes o canal do esporte além de ter sido por trás foi uma falta né seu Datero foi uma falta clara você falava do seu Joaquim ele deu sorte para o Coringão nesse campeonato brasileiro apitou vitória 0 Corinthians 0 da estreia do Nelsinho lá na Bahia e depois apitou na sequência também Atlético 1 Corinthians 3 lá em Minas Gerais uma partida uma partida muito boa do Coringão além disso apitou Grébio 2 Paldeira 0 lá em Porto Alegre tá aí a falta que vai ser colada contra o time do Corinthians mandou o bico dela Kleber lá de trás procurando Marquinhos na frente dele estava o Márcio olha o Charles pelo buraco não tem ninguém do Bahia do Lá que jogada de cinema para o Naldinho Ronaldo uma jogada de cinema do centro avante de Bahiano Oliveira ele tentou colocar embaixo das canetas do goleiro Ronaldo fechou bem o ângulo e se cuidou com a parte de baixo viu Silvio falta foi cotovelada do Bahiano ali em cima do centro avante Paulo Sérgio falta ser cobrada ao que parece pelo Fabinho não vai ter que o Neto vai também querer tentar daí né Paulo quem chega para bater essa falta é o Giba o Fabinho está lá perto o Neto está lá dentro Paulo Sérgio também rosqueou azeitou meteu lá dentro de coco arruma Jorge a mesma Corinthians com o Wilson mano no desvio da saca do Bahia um escanteio para o Corinthians da pena pegou no becão o Jorginho se perdendo ali de fundo um pombo sem asa do lateral esquerdo cumprindo a determinação de Nelsinho joga também como ponta o Wilson mano não dá para entender o Neto cabeceando ali dentro aí a coisa com o Pico o Neto é baixinho para cabecear depois que ele fez um gol de cabeça aqui no Atlético ele agora resolveu cabecear olha a curva que enfiou o Neto tentando procurar aqui o Wilson mano quando tudo estava parado é bola do time Maiano ah não não quem é a peça do lado de cá quem é o bandeira do lado de cá é o bandeira vermelha o seu Francisco Dacildo do Mourão para Maduro aqui não cai Mourão 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 catuca por baixo que ele vai oba não foi descanteio né tenha paciência Neto de novo no segundo pau Chico foi mão da bola no pau mais uma vez o arqueiro do Bahia saiu caçando punhuiu da pena ficou no meio do caminho Paulo Sérgio que substitui a Direi muito bem o Direi suspenso tocou de cabeça e de novo a bola pegou na trave no ninho da coruja como é como é como é como é como é que faz a coruja olha vou te dizer uma coisa é um problema sério crônico no time do Bahia porque a gente pode pensar que tem alguma coisa contra o Chico ele é até um bom goleiro debaixo dos paus mas só isso não basta principalmente quando você tem um neto do outro lado que bate escanteiros como ninguém e o Bahia que joga uma partida praticamente perfeita pode perder pelos erros do seu goleiro se saia do Corinthians Paulo Sérgio está com uma pressa vai com devagar o negão vai devagar 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 com o Doutor Santos de Barro Pandeirantes o canal do esporte relógio soviet esta é sua hora soviet by cosmos em São Paulo pontualmente 21 horas e 41 minutos um para o Corinthians um para o Bahia o que ele falou que é isso se fosse meu filho vou botar pimenta na sua boca tentou trabalhar para o Panto o Panto trabalhou errado e o Bahia vem com muita personalidade Márcio Márcio joga se mandou Paulo Sérgio o Neto está como centroavante mas na frente dele está o incrível Jorginho grande zagueiro grande zagueiro Falcão pode começar a olhar para ele vai ter por aqui Luiz Henrique lá vai ela tenta a cobertura do lado final o Wilson Mano é tiro de meta Bandeirantes o canal do esporte pênalti marca de profissional diga lá diga diga quem chamou aproveitando rapidinho o Delcinho com os amigos da Bandeirantes o time do Corinthians ataca vai ter que tomar cuidado com o contra golpe do Bahia é um time bastante perigoso nós temos que ter o cuidado saber atacar conscientemente sem deixar espaço para que eles possam contra nos atacar bonito jogo aberto bom quero daqui a pouco saber domar o Sérgio o Ronaldinho de novo pintou por ali o Wilson Mano aonde que o Corinthians está deixando espaço o Corinthians tem espaço no seu meio campo porque o Neto joga enfiado o Mauro não tem a característica de vir marcar no meio então joga praticamente um 4-2-4 Corinthians o Bahia tem sempre um homem a mais nesse setor o que lhe dá uma certa superioridade o Bahia independente do setor do meio campo que é fundamental dentro da partida e principalmente dentro do time de futebol ele também tem na sua defesa uma defesa consciente bem posicionada demandando a mínima chance do ataque de Corinthians e o seu ataque insinuante e altamente veloz então basicamente ele tem tudo tem a marcação forte no meio campo e a sua defesa e tem a velocidade no ataque quem é que está gostando do jogo? o Bahia está gostando do jogo olha aí o Corinthians pintou tocou o tupã está de graça para o Chico olha o teu amigo Mauro lá Mário Sérgio pipocou nessa também ou não? não o Mauro teve uma participação muito boa frente ao Atlético agora estragou a sua atuação porque no lance de importância vital para a definição do jogo ele pipocou e pipocou é uma gíria que se usa muito no futebol para a pessoa que se acovarda no lance decisivo então ele foi pipoca e não pode ter uma elogia da minha parte muito pelo contrário ele não pode ter sido piruá sabe o que é piruá? piruá eu não conheço futebol não cruzamos nessa gíria piruá é aquela pipoca que não estoura sabe aquele quebra dente e barbaridade pode ser essa também isso quebra dente quebra dente um para o Bahia um para o Corinthians vamos rodando 30 minutos 42 segundos do primeiro tempo aqui em São Paulo a deixada foi pro deixada do Neto na tentativa de que o Fábio entrasse sai de graça para a defesa do Bahia você vê o placar da Bandeirantes mostrando um a um gol de Wagner daqui a pouco a gente descobre quem é que fez o gol de empate do Corinthians está entre o Wilson Mano e o Paulo Henrique foi o Paulo Rodrigues não é o Paulo Henrique eu fiz uma enquete ali atrás do gol o gol do camisão Tico e a maioria dos repórteres confirma que realmente foi Paulo Rodrigues confirmando aliás o que o nosso querido Mário Sérgio esse brilhante comentarista disse não é à toa que ele acerta no álbum não erra um tiro Deus me livre eu vou dizer para eu contar um segredo não é adivinho não é ser adivinho é porque é o único jogador que joga com tornozeleiras brancas certo então na hora que tocaram a bola eu vi eu visualizei daqui a tornozeleira branca cheguei a conclusão óbvia de que calou a gente tinha feito o gol pelo amor dos meus filhinhos você vou contar uma coisa viu olha lá o Luiz Henrique tentou chegar fizeram falta nele ele não deu de novo maldinho realmente acho que eu acho que o Candinho tem que ficar meio preocupado com o juiz tem umas na barba dele ali que ele não faz nada Jorginho olha lá está deixando o pau cantar à vontade por ali daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco na briga entre o Gil e o Ponteiro Marquinhos o lateral pertence à representação da Bahia o lateral que vai favorecer aqui a Gleber é bonito a gente ver o Takenbu todo lotado cheio temperatura de 24 graus e a chuva parou o Datena já tomou um belo banho coisa que ele naturalmente estava por fazer há algum tempo atrás muita viagem muita viagem para cima e para baixo às vezes convivência né senhor pandeirantes o canal do esporte cerveja de qualidade você pede pelo nome Antártica Antártica melhor cerveja do Brasil redondo jogados do Takenbu 33-1 se você falava de campo está aí um exemplo nós vamos fazer esse jogo na Fonte Nova e os bairros estão ouvindo a nossa transmissão vendo e ouvindo é uma crítica novamente é a décima que eu faço ao campo da Fonte Nova as pessoas falam mas a grama que foi plantada o Milton Colling no Mineirão falou isso mas aqui tinha outro tipo de grama também você se recorda disso né Silvio o Vladimir é um trabalho excepcional porque é do ramo é jogador de futebol conhece as dificuldades que o jogador tem para jogar no campo com grama daquele tipo do tipo que tem a Fonte Nova que tem o Mineirão que tinha o Pacanbu então ele foi lá preservando a qualidade do trabalho que o jogador deve ter dentro de uma partida ele foi e propiciou ao jogador esse campo belíssimo um piso maravilhoso e uma drenagem estupenda nós devemos dizer o seguinte que o gramado é a escrivaninha do jogador e a bola é a caneta mas você entende isso agora leigos que tomam conta da manutenção não sabem disso a gente precisa avisar olha o Corinthians pitou de novo pode meter ai a abertura do lado de lá lá vem o Corinthians segundo pau Chiba está por aqui antes ele aparece Wagner na resposta estava Marcelo opa reclamaram reclamaram seu da tona eu quero ouvi-lo olha seu Joaquim pelo amor de Deus foi uma falta clara ali na cara do gol uma falta claríssima que ele não deu ele tinha que dar um jogo perigoso porque foi sola da defesa do Bahia em cima do Neto Mário Sérgio justamente foi um lance faltoso agora infelizmente nós cobramos o nível de atuação dos jogadores cobramos a qualidade no futebol cobramos o torcedor que ele vem ao estádio enfim fazemos inúmeras cobranças e não cobramos a atuação de alto nível do jogador do juiz compatível com o nível da partida você pode não cobrar mas eu estou cansado de cobrar mas hoje eu vou cobrar porque a gente não vê mais juízes carismáticos como o Armando Marques como o Bosquila o Zé Assis de Aragão o Romualdo Arpifiga até o próprio Zé Roberto Ratti a gente não vê a gente vê um juiz desse que não dá para a participação dele além de ser discretíssima no mau sentido ele é um juiz sem carisma ele não impõe personalidade eu vou correr até o Neto aqui saber o que aconteceu o que houve Neto o que houve Neto o que houve Neto foi na panturrilha o que houve aí doutor é uma pancada na panturrilha grave não não é grave mas ele está gemendo quer ouvir ai doutor ai doutor ai 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 doutor e ele geme mesmo cê ouviu Silvio é o geme mas você geme melhor que ele viu rapaz quem não geme não mama meu amigo toca Jorge o Chárez com boa movimentação hoje soltando mais a bola de primeira só porque eu falei olha o que ele fez ai delegado sabe Tupan eu tô concentrado atrás o Wilson Mano Chárez se rolar no meio é perigo tá de mandar a caneta vai e desvinha na zaga Ronaldo pega um fato importante tem um torcedor deve ser do Corinthians evidentemente já que do lado de esquerdo só tem torcedor corinthiano com um apito na boca ele inclusive pode atrapalhar a defesa do Corinthians já que toda hora que o Bahia ataca ele apita numa dessa defesa do Corinthians para e seja viu vamos levar ele para uma escola de samba para ver se dá resultado outra falta dura ali atrás fugiu em cima do Paulo Sérgio na repetição você confere por trás o árbitro dessa vez marcou o braço do Neto tirou o lado e dentro está valendo pode seguir pode seguir onde é que estava o Marquinhos bandeirantes o canal do esporte salsicha turma da Mônica da Perdigão premiada no Salão Internacional da Alimentação redondo jogados no Pacaibu 37 minutos e 15 primeiro tempo Bahia ou Corinthians também é o Tupan que está tentando essa enfiada aqui no buraco para o Neto sobe Jorge e sai de graça para a defesa do Bahia não tem ninguém para encostar ninguém para receber aqui então o negócio é meter lá para frente toque de Márcio ou perdão de Marcelo Maldinho na briga com ele mano esse aí também é bom olha 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 o que ele olha o parangolé que ele tentou fazer ali em cima do Wilson agora ele quer e a galera gosta a galera gosta vamos sair daqui já sabe que a gasolina está 9% mais cara e vocês vão ver como eles vão dar risada viu rovinada jogada limpa bem Wagner vai para o jogo Kleber Costa tenta evitar a descida aqui o ponteiro esquerdo Mauro lateral favorece a representação da Bahia é lateral somente outro desvio dessa vez ali atrás do Márcio mais uma vez a bola pertence ao time tricolor da Boa Terra 1 a 1 até agora e um jogo vou contar uma coisa com uma movimentação incrível pensei que fosse todo mundo jogar fechado principalmente Bahia deve vir o segundo tempo desse jeito Kleber na frente dele Tupan Bandeirantes o canal do esporte o desfingo da saca do Corinthians o escanteio que favorece o time da Boa Terra de Canhota meteu no segundo pau Ronaldo quando já fechava com muito perigo Charles Olivário olha aí o time do Bahia está provando que sabe jogar no contra-ataque viu Silvio até de bola parada chega mas no contra-ataque o time é muito rápido e o Candinho continua pedindo para o seu time jogar rápido tocar rápido para chegar facilmente ao gol do Corinthians lateral do lado de lá que favorece o time do Bahia até que a bandeirinha do lado de lá está meio torta olha lá olha está toda torta a bandeira está assim parece os dedos quando chegam em casa de madrugada a minha torta super redondo desse tamanho assim eu conheço uns que chegam assim de vez em quando no bote não está aqui atrás olha ó ó é escanteio e é perigoso porque o Jorginho está chegando por ali vai para o primeiro pau Wilson Mano no segundo pau ninguém vai tomar conta vai então na cobrança Marquinhos vamos para 40 minutos já 25 subiu 1 grau a temperatura em São Paulo azeitou lá vem ela sempre para o cocuruto do Charles desvio de novo da zaga do Corinthians lateral para o Bahia como Marquinhos é atacante chama para ali para o Marilson para mexer com ela com a mão né passa a mão na gorda e joga ela lá para dentro é ele olha lá olha onde ele enfiou opa encosta vem buscar serviço o Paulo Sérgio não oh lá vem ela de novo está valendo Marquinhos mano Neto está na ponta direita completamente solto o capitão do Corinthians olha ele onde é que está ó de prima virada meteu de chapa a procura do Mauro é lateral para o Bahia Mário Sérgio é no primeiro tempo a grande expectativa gerava em torno do Neto que não teve uma boa participação na equipe não teve bateu uma falta se limitou só a cobrar uma falta é muito pouco no jogador da importância dentro do time do Corinthians o Corinthians que jogou com perfeição lá em Belo Horizonte joga hoje não joga uma má partida mas sente falta de uma maior participação do Neto nesse jogo aliás para lá em Belo Horizonte aquela reforma que fizeram lá no estádio Minas Gerais na nossa cabine ficou uma maravilha é isso mas está de parabéns o Milton Kroger é um homem dos mais competentes agora ele me explicou na hora da grama não me convenceu aqui o recado vai sacar mano fica esperando o Tupan não foi por jogo o Mauro desse Paulo o Sérgio fez a falta Gil essa conversa Joaquim não adianta nada isso aí não adianta não resume nada não refresca nada Bandeirantes o canal do esporte a cobrança foi feita pelo Mauro o que recebeu foi o Wilson Manos ficou meio complicada a coisa lá né Datena complicadíssima e o Marcelo estava discutindo com o juiz ele tem que botar a barba de molho que ele está com dois cartões amarelos e ameaçado pendurado de não jogar o próximo jogo lá vem o Bahia lá vem o Bahia com todo o seu saco opa tem que chamar tem que chamar perto Joaquim veja o que aconteceu ontem aqui no Morumbi hein depois vai dizer que Deus não te ajuda saiu uma falta pra cartão no mínimo se encolhe o Corinthians a devolução foi feita pelo Márcio o Neto já começou a cair pela ponta direita foi atropelado por trás deu vantagem já cobrou correndinho do Pan Mano Neto na meia direita o Neto já está começando a enfeitar a enfeitar demais o Corinthians está começando a enfeitar demais Bandeirantes o canal do esporte vamos rodando 43 minutos e 25 do primeiro tempo Bahia 1 Corinthians 1 joga Fabinho prepara a sandália se der atrás pro Neto pode complicar a coisa pro Bahia lá vai o Neto preparando o foguete tentou Jibanóra Marquinha arruma casa baiana responde de novo Márcio lateral para a equipe do Bahia logo ao terminar essa primeira etapa o nosso José Luiz da trena e a sua Starret para medir rapidamente é você ou é o Oliverio que vai é o Oliverio que está com a trena hoje Silvio é o Oliverio a máquina de medir está na mão do Oliverio hoje então vamos ver quanto ao lance anterior aí o problema todo foi ocasionado pelo excesso de individualismo do Charles o Charles que é um bom jogador um grande jogador mas ele começa sempre a jogada com o dele fica fácil pro adversário neutralizá-lo se enfia a Tupan acompanha aqui pelo meio também Neto e Fabinho para salva a casa do Bahia Guinei para trás Márcio na resposta Marcelo a princípio pela direita Neto fechar por aqui Marquinhos Fábio o overlock foi feito o segundo Paulo Lavaiera na caixa tira Jorge escanteio para o Corinthians a pena o Becão matou no peito e caiu que nem um pudim mas a verdade é que a bola passou por Paulo Zerjo que tinha ótima condição de aproveitamento e agora Neto de pé trocado é sempre uma arma fulminante para o Coringão Silvio ela passou de novo na cara do Chico e lá vem ela Jorginho de novo pega a raspa da mandioca do Adriano Tupã Guinei atrás ele tem o Ronaldo se quiser abrir do lado de lá Pablo e um somano Paulo Maracajá e os demais elementos do banco do Bahia lembram ao juiz que o jogo já acabou é ele que marca o tempo agora ou não ou é o árbitro termina o primeiro tempo em São Paulo Bahia 1 Corinthians 1 repórter Oliveira Jorginho então vamos medir eu vou pedir a sua colaboração a colaboração do Mário Sérgio exatamente para a gente poder checar o local exato da batida de falta do jogador Wagner Basílio pouquinho mais para a esquerda pouquinho mais para a sua esquerda mais esquerda para cá é lógico exatamente qual é a mão que você assina mais ainda mais para a esquerda qual é a mão que eu uso o relógio eu uso o relógio na direita mais para a esquerda mais para a esquerda mais 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 aí aí menos 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 mais não aí tá bom aí tá bom acho que foi daí olha que foi longe você não acha nada né você tem certeza absoluta eu tô aqui sendo ajudado olha aliás só a Starry de menos para me der essa distância viu 26 metros e 9 centímetros 26 e 9 26 metros e 9 centímetros repita 26 metros e 9 centímetros Silvio Silvio o nosso sorteio vai valer 26 metros correto Silvio ok daqui a pouquinho você vai ver o sorteio aqui na Pandeirantes o canal do esporte obrigado André são 22 horas e 13 minutos aqui é a hora da gente ouvir o Mário Sérgio com as suas sábias sábias adivinhações e sábias observações obrigado 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 vindo de você só posso esperar isso mas vamos chamar o telespectador para sentar aqui conosco para a gente bater um papo pode chegar mais perto pode chegar mais pode chegar mais pode chegar mais então eu vou lá com o Andrade que fala mas é veja bem um exemplo dos mais positivos para ser copiado aliás um grande profissional que admiro muito mas o torcedor do Corinthians é o torcedor do Bahia o torcedor do Corinthians eu diria que o Corinthians pecou primeiro por insistir pelo lado direito através do Giba que não é o caminho hoje o Marquinhos volta um jogador de extrema velocidade consegue neutralizar os avanços do Giba que é uma jogada forte do Corinthians sempre foi uma jogada forte do Corinthians foi contra o Atlético que o Eder não acompanha mas o Marquinhos acompanha e neutraliza então o Corinthians deveria insistir pelo outro lado através do Wilson Mano este sim um jogador que avança e não recebe a marcação do Naldinho o Naldinho comete esse pequeno erro se o Corinthians insistisse mais pelo lado esquerdo fazendo 2x1 em cima do Maílson poderia ter uma jogada de fundo perigosa já que ele tem dois homens metidos dentro da área que é o Neto e o Paulo Sérgio esses dois jogadores que jogam enfiados na área que tentam eliminar a sobra do Bahia cria um problema para o seu meio campo o seu meio campo joga com dois homens apenas contra três do Bahia e nesse setor é que o Bahia consegue ser melhor é nesse setor que o Bahia em determinados momentos da partida foi até superior ao Corinthians e o Bahia que apresenta como virtude principalmente o seu esquema tático que é de uma aplicação tremenda única flagra é o goleiro Chico que é um goleiro que debaixo dos paus vai bem mas saindo do gol um desastre vai você da pena ouvindo o Neto com os amigos da Bandeirantes você está dizendo que foi pênalti ali daquele lance da panturrilha quer dizer é difícil de você dar um pênalti desse porque a bola estava no alto quando eu tirei a bola do Vagner ele chegou chutando quer dizer chutou a minha perna e não machucou acho que não foi não cá para nós acho que não foi não agora diga uma coisa o que se acha do segundo tempo de partida está certo então mas o que se acha do segundo tempo da partida tem perspectiva de tentar virar esse resultado dois a um seria um bom resultado dá para chegar lá com cautela né que nós temos uma equipe que joga muito bem esperamos que a gente possa fazer o gol agora se não der para fazer o gol também não vamos tomar você trocou a sunga porque estava frouxa é estava bem a sunga estava frouxa não não está daí o Neto conversando com os amigos da Bandeirantes eu vou aproveitar está com o Charles aí me previsto o Charles que depois eu confirmo rapidinho com o Paulo Rodrigues lá tá legal Charles o que que o técnico Candinho pediu para esse segundo tempo em termos de resultado de jogo e de tática acho que é mesmo até o primeiro tempo nós jogamos a 3 do Bahia procuramos nos determinar para o jogo graças a Deus conseguimos botamos 1 a 0 infelizmente tomamos um gol que não podemos tomar um gol de escanteio bola parada acho que a nossa defesa tem que estar atento o senhor Joaquim está mandando a gente embora aqui já tá aí o Charles o senhor Joaquim está mandando a gente embora o gol foi contra o senhor né Paulo foi foi bateu na minha perna antes de entrar agora você vai fazer um mapa compensando é isso o negócio é defender aqui o Charles fazendo está lá o Charles fazendo confirmado então Silvio então portanto acertou o Mário Sérgio como sempre né contamos o que ele enxerga meu amigo o gol foi marcado pelo Paulo Rodrigues exatamente aos 13 minutos do primeiro tempo acerta o seu aí que eu vou arredondar o meu aqui no Tacaembu 22 horas e 17 minutos vai sair jogando a representação do Bahia com o Luiz Henrique ali perto dela do lado de lá está o Charles ninguém mudou não né não o Coringão permanece o mesmo time que terminou o primeiro tempo de jogo o mesmo fato se verificando com o time baiano muito bem vou esperar então alongamento ali Luiz Henrique fica levantando a perninha e olha eu não sei como é que o juiz vai ter que voltar essa saída de novo porque o Luiz Henrique deu a bola pra trás o Luiz Henrique deu a bola pra trás quando na realidade a regra diz que ela tem que dar uma volta sobre si mesma e tem que ser jogada na direção do campo adversário não sei que eu estou certo Mário Sérgio certíssimo correto um erro que veja bem não tem repercussão no resultado da partida mas que demonstra que rapaz é desconhecimento da regra rapaz não vê muito o livrinho não é muito chegada no livrinho também acho armando um bar com essa altura lá no Rio de Janeiro deve estar dando cada assalto mortal e o homem sabe tudo de arbitrar agora ele estava saindo do chuveiro com a flora enrolada lá e meu Deus que é isso mas dava as dele também né errava marcação de pélot e tudo mais ele pelo menos quando errava olha olho no lanço de sorte Ronaldo salva a pátria do Corinthians não diria que só de sorte mas do reflexo do cabeceiro do centroavante que entrava contudo bela defesa do Ronaldo uma bobeada da defesa do Corinthians deixou todo mundo vendo o Tuiuiu passar a palavra código né lá vem lá vem no Bahia pauta pauta do Wilson no lance anterior deixa aqui eu tentar esclarecer para os telespectadores o que houve existe uma palavra atual uma defesa grita o capitão geralmente grita uma palavra até a defesa só que saiu meia defesa ficou o Guinei e o Marcelo dando condições de ataque do Bahia um erro imperdoável é uma falta perigosa contra o arco corintiano fica todo preocupado o Ronaldo ali armando um biombo à sua frente ele pediu quatro já que ele pediu quatro vão cinco senta longe dela do lado de cá é o Gleber vai de pé esquerdo o Mauro passou na frente da bola volta tudo volta tudo e pode ser até passível de um cartãozinho amarelo tá de pé esquerdo todo o time do Corinthians na recueta a barreira tá em nove e quinze lá vai ela olho no lance no meio do buraco tirou lá de dentro do pé um juiz mal colocado atrapalhou totalmente a finalização do Gil será que ele não sabe que nessas quadras perto da área ele fica com a linha de impedimento e manda o Bandeira pra linha de fundo será? justo está jogando Ronaldo alguns torcedores do Corinthians conseguiram ganhar a Marquise conseguiram chegar a Marquise exatamente em cima de onde você está estão nesse momento numa situação muito perigosa assistindo o jogo Bandeirantes o canal do esporte em São Paulo 22 horas e 20 minutos Bahia 1 Corinthians também resultado do primeiro tempo aqui estamos rodando 3 minutos e 11 segundos então subiu Wilson Mano subiu com ele também ali Luiz Henrique aí o som tentou Naldinho do lado de cá apareceu por ali Guineiro Lateral do time da Boa Terra sábado tem na Bandeirantes às 6 da tarde Grêmio e São Paulo ao vivo de Porto Alegre domingo às 5 de Salvador na Bahia Bahia e Corinthians eu estou obrigado para aquele Luiz Henrique Paulo Sérgio esse aí também é um fuçador viu foi Neto que foi com ela pintou por ali o Fabinho pode rolar mandou o sapato dali meu amor do seu filhinho quase que o Corinthians chega o Releiro o Fabinho esteve ameaçado de não participar desse jogo e quem encheu bastante nessa jogada foi o Meia Neto que agora está aplaudindo o Fabinho mas antes pedia a bola para tentar o segundo gol do Corinthians o tipo de participação que a gente cobra do Neto é essa aí mas tem que ser mais constante não pode ser esporádica e o Tupanzinho hoje irreconhecível não joga não reedita partidas anteriores tem o futebol apagado até aqui e com isso o meio campo do Corinthians fica mais sobrecarregado ainda melhor para o Bahia o Sérgio vai acertar agora o Bahia vai se fechar mais evidentemente um resultado igual aqui favorece totalmente o time da Bahia fica difícil quase impossível para o Corinthians tirar essa diferença lá em Salvador está caído o jogador Paulo Sérgio com a mão no cotovelo não é o Datena? não pegou a altura da canela uma pancada do Gil o Juizão estava perto do Lantes não viu está caído o jogador do Corinthians realmente uma falta que preocupa o doutor Léo Vilarinho não entra em campo para atender o jogador Paulo Sérgio com um lance repito na canela direita do Camisa 9 do Corinthians Bandeirantes o canal do esporte no banco de reservas do Corinthians o Wilson Ezequiel Jairo Ângelo e Antônio Carlos da Tena opções para o técnico Delcinho seria o Ângelo e Antônio Carlos para tentar reforçar o seu ataque o Ângelo é meio e o Antônio Carlos é ponto esquerda e no Bahia é uma fórmula que deu certo em Bragança Paulista quando o Candinho inteligentemente foi falta quando o Candinho inteligentemente mostrou toda sua competência tirou o Riz Henrique que jogava pouco como joga hoje trouxe o Charles para armar as jogadas lindas de trás e meteu o Elos em centroavante pode ser a fórmula que o Bahia alcançar o resultado mais positivo ainda voltou o Manquito olhando o centroavante Paulo o Sérgio a falta favorável esse time do Bahia bateu lá na Maílson lá no primeiro pão subindo o Charles gol pretou minha mãe do céu bateu cabeça mais uma vez no descendo do Corinthians lá vem o Bahia de novo a tentativa era exatamente contra o Aleride do lado de cá se escute o capitão do Corinthians Neto abriu Mauro pela ponta esquerda a Fabinho que tupou ah Neto é isso Neto é certo que o Chico você joga bem adiantado mas pelo amor de Deus dessa vez foi o Fabinho que encheu com o Neto por não ter ele passado a bola Candinho esse é o momento de segurar o jogo para no final desse segundo tempo no final da partida tentar jogar exatamente em cima dos nervos e da pressão que o Corinthians Neto fazia em cima do Bahia o Bahia tem que jogar no ataque o Bahia não pode segurar nunca o jogo nós temos que tentar decidir o jogo hoje aqui corretíssimo o Candinho tem todas as chances de se jogar assim como tem jogado até aqui de uma maneira ofensiva corajosa o Bahia tem chance tem outras possibilidades de chegar até a vitória porque joga de igual para igual em momentos até superior ao Corinthians 24 milhões 566 mil e 500 cruzeiros para um público pagante de 40 mil pessoas arrecadação esta noite aqui no Pacaembu quer dizer venderam tudo que foi colocado a venda tá certo e sobrou nego lá fora barbaridade Paulo Sérgio vem tenta enxurizar a vida do Bahia procurou por ali Fabinho o Neto se meteu dentro da cozinha ele tentou do lado de cá procurando e tentando encontrar o Mauro é tiro de meta para o Bahia bater um para os Corinthians um para o Bahia você acompanha aqui na Bandeirantes o canal do esporte cerveja de qualidade você pede pelo nome Antártica Antártica melhor cerveja do Brasil vai jogar Chico todas as urnas com a arrecadação com os tickets de arrecadação estão sendo guardadas aqui estão trancadas na sala de arrecadação já que a Federação Paulista está temendo que novamente as pessoas que vamos ver esse ataque do Bahia ainda bem lá vem o Bahia tirou arrumou lá de dentro o Márcio aqueles falsificadores que andaram trabalhando com os ingressos agora sim Oliveira é que alguns ingressos falsificados foram achados no último final de semana em razão disso a Federação quer observar todos os ingressos dessa partida por isso todos foram trancafiados trancados na sala de arrecadação do Pacambu teve um cartão amarela para quem foi Oliveira o cartão foi para o jogador do Bahia o Camisa 10 Luiz Henrique que estava por ali portanto é o segundo cartão amarela para o time do Bahia o primeiro foi para o Jorginho no primeiro tempo ela quebera enfiada de bola do lado de cá tentativa de Naldinho jogada de Márcio encontra a Giba pelo meio vem Topan aqui por trás tem Márcio Cleber seguraram seguraram o corintiano lá a arbitragem searense acaba marcando uma falta perigosa contra o arco do Chico na repetição você observa ele tentou sair para o jogo segurar a calça dele e mais uma vez vai o Neto tentar do lado de lá será que dá daí Mário Sérgio daí é o ponto ideal para o Neto o Neto daí bate com perfeição o Chico debaixo do gol não é ruim não eu sou meu telefone até o Naldinho vem aqui para dentro da cozinha do Bahia tentando cantorar esse vatapá é uma falta perigosa contra o arco do Bahia prepara-se do lado de lá para a cobrança Neto de pé canhoto lá vai ela olho no lance olha lá embaixo do gol ele segura mesmo Oliveira e alguns jogadores do Corinthians queriam que o Neto tentasse alçar essa bola dentro da grande área para que eles pudessem chegar para cabecear o Neto não entendeu assim chutou direto para a boa defesa do Chico Neto já está começando a reclamar da feira que o Bahia está fazendo aliás estão no jogo deles vamos fazer o que? está certo? já vem cá se você tem um batedor de faltas como o Neto os companheiros ficarem aborrecidos porque eles tentam o gol ao invés de alçar a bola na área é brincadeira tenta se espichar tenta azulejar por ali o Corinthians a falta foi pilhada bem pertinho pelo árbitro cearense Joaquim Gregório dos Santos vamos completando dez minutos e trinta e dois do placar da Bandeirantes Corinthians e Bahia tudo igual em um o esticão é para o Wilson Mano do lado de cá num desvio da zaga ainda deu sorte quando a Flanera estava em pé marcando uma posição de impedimento do Wilson Mano só que eu não percebi Omário se ele partiu antes ou depois do lançamento porque se ele partiu depois houve um desvio na zaga empiraria o impedimento cartão comigo correto você como juiz que foi juiz de boa categoria sabe tudo de arbitragem olha lá olha lá olha lá mas o Chico está fazendo cera o seu Joaquim falou para ele agora ele pediu calma está pendurado o Chico com dois cartões o Chico está pendurado está pendurado o Chico quem mais está pendurado depende de quem pendura mas o Maílson o Paulo Rodrigues e o Charles Cabizano a defesa do o Corinthians se arruma aqui atrás com o Marcelo o Guinei abre para o lado esquerdo o Wilson bem aberto do lado de cá vamos ver se o Corinthians tenta o Naldinho tenta fechar o meio campo e o Paulo Sérgio vem buscar serviço aqui atrás juntamente com o Mauro enquanto isso o Neto e o Tupan ficam lá na frente toca Mauro boa presença lá atrás do Gil Márcio pode jogar sozinho o Marcelo o Gilba desceu o Tupan encostou e por aqui tem o Mauro atrás dele vem da tentativa Luiz Henrique faz a falta sábado tem mais futebol na Brasileira está em Grêmio e São Paulo às 6 horas da tarde no domingo às 5 dentro do show do esporte tem Bahia e Corinthians Márcio Paulo Sérgio lançamento feito pelo Neto procurando o Wilson Mano encontrando também a Mauro lá dentro todo mundo pede embora lá vai olha Chico largou Fabinho quando Chico deu um presentato para o portão do direito do Corinthians A bola que saiu da perna esquerda do Mauro ganhou um veneno foi para a defesa parcial do Chico que bateu roupa o Fabinho acabou pegando esse rebote e aí o Chico resolveu fazer o milagre da noite dessa vez o Chico fora do gol fez o dele né Samara que bate dos paus ele é muito bom não tem restrições como goleiro são as bolas cruzadas as bolas cruzadas na área dá um desespero fica brincando ali atrás da defesa do Corinthians Márcio Tupã está solto no meio o Chico se mandou pelo lado direito encostou Fabinho Paulo Sérgio vem ajudar aqui Tupã o Márcio veio por trás se metendo muito bem o Paulo Sérgio hoje uma grande partida do centro do Corinthians lateral para o Giba Tupã pede Fabinho pede todo mundo pede ele acaba dando para o Paulo Sérgio Neto aqui no buraco sai de graça para descente do Bahia e o problema do Bahia é esse jogador que começa a se manifestar agora o mais importante do Corinthians que é a sua torcida um templécio o arqueiro baiano está empatando o jogo aqui no Pacaembu um gol marcado por Wagner aos dois minutos do primeiro tempo e um gol contra o Paulo Rodrigues aos 13 fez a falta mais uma vez a defesa baiana deixaram desmarcado o Mauro com o Ilçomano aproveitando aqui do lado esquerdo sarrafo nele bandeirantes o canal do esporte salsicha turma da Mônica da Perdigão premiada no Salão Internacional da Alimentação mais um cartão hein está fora o senhor Bailson do próximo jogo lá na Bahia tomou o terceiro cartão amarelo lateral direito da equipe do Bahia terceiro cartão para a representação baiana também Tupan como diria como diria a Maurício Júnior aí o Bahia enfrenta um problema terrível com a caída do Mauro pelo meio o Maíso não está acompanhando então o Mauro é uma opção de armação de jogada no meio campo que não existia até então e quando o Maíso esporadicamente tenta acompanhá-lo para impedir que ele receba a bola no meio com liberdade de ação abre-se um corredor aqui para a subida de Ussomano e o Naldinho não acompanha são duas jogadas que o Bahia deve neutralizar tão urgente tenta jogar por ali Giba procurou o Neto Neto bem isolado lá na frente agora fica no mano a mano com a defesa do Bahia que é o Jorginho não sei não não sei não vai falta viu Silvio Ussomano bem atrás a jogada do Guiné e mais atrás ainda a jogada do Marcelo Paulo Sérgio tá abrindo muito espaço o centroavante do Corinthians tanto faz tanto faz que acaba furando o zanho do Filho oi aproveitando para ouvir o Nelsinho incrível aquele lance que não saiu o gol vai sair vai sair o time está bem vai sair continua pressionando Neto atrás ajeitou para o Wilson o Wilson Mano veio junto o Naldinho tocou com o braço nela arbitragem mal colocada acabou dando no grito e no grito mesmo principalmente do jogador Mauro e do Wilson Mano que assim que a bola bateu no jogador baiano acabou pedindo o toque dele o Neto está ajeitando com muito carinho o próprio Wilson Mano e o Mauro começam a se encaminhar para dentro da área do Bahia o Nelsinho não está torcendo ele está morto de torcer aqui está com um olho desse tamanho arregalado esperando o gol do Cunigão foi dali que saiu o gol do Bahia fica na frente da bola Naldinho a expectativa de cobrança do Chico com 5-6 na barreira do Bahia de pé canhoto olho no lance e lá em bate do rodapé foi Chico salva a pátria baiana o arqueiro bolinário ela ainda tocou no chão o Chico foi para a bola e com a mão direita tocou pela linha de fundo o jogador Neto pede para que a torcida do Corinthians ajude o time em campo lá vai ela bem abertinha procurou o Giba meteu o foco na da punta de bota tirou lá de dentro do Luiz Henrique recuperação vai de Tocão passar o rumo nele o Bahia tá brincando com fogo tá aí o Neto vai acabar guardando uva seu Mário é isso aí o Bahia sabe todos nós sabemos o Brasil sabe o exterior sabe todo mundo sabe que o forte do Neto são as faltas aí onde aconteceu essa o Bahia tem que evitar esse tipo de lance senão fatalmente o Corinthians vai chegar ao segundo gol Bandeirantes o canal do esporte é uma falta que leva a um perigo tremendo contra o arco do Bahia ajeitou no pé da Cajarana direita Chico orientou o seu biomo quem cochicha o rabo espicha hein tá deixando o canto dele um lá vai ele olho no lance cocorido confira comigo no replay Neto é velha camisa número 10 eram jogados redondos do segundo tempo 18 minutos agora no placar do Pacaembu Corinthians 2 Bahia 1 Olivário Júnior o que é que só você viu quem procurou esse gol foi a defesa do Bahia que fez por muitas vezes faltas em lugares próprios para o Neto bater essa batida de falta Neto acabou batendo fez o seu nono gol neste campeonato brasileiro e diga-se de passagem ele colocou com perfeição ele observou o Chico no gol e aí bateu no contrapé do goleiro que primeira ameaçou sair para o lado esquerdo quando saiu para o canto direito já era tarde é o segundo gol do Corinthians do Pacaembu aproveitando aqui o Nelsinho rapidinho Nelson dama de profeta agora fecha mais o esquema ou procura o terceiro? não acho que nós temos que continuar jogando como estamos estamos querendo jogar o futebol não podemos recuar também não se nós darmos moral para o Bahia eu avisava antes da narração do Silvio do gol que o goleiro estava deixando o seu canto livre ele marcou o canto da barreira ficou atrás da barreira muito mal posicionado qualquer um que está em casa e que tem o mínimo conhecimento de futebol sabe que o comportamento do goleiro jamais pode ser esse principalmente quando tem um batedor como Neto de alta categoria ele deu todas as condições do Neto chutar a bola no seu próprio canto no canto dele porque ele se posicionou mal o Lucio Mano voou até aqui o banco de reservas do Corinthians e eu quero que alguém confira pra mim os cartões amarelos do Bahia já que me parece que o Kleber acabou tomando um agora exatamente o Kleber lateral esquerdo levou o cartão nesse momento olha o Tupan olha o Tupan olha o Tupan o olho no lance Chico quase pega pelo rabo Oliveira ele acabou fazendo novamente uma defesa olha o Corinthians olha o Corinthians Fabinho fechou por dentro parou tranquilamente lá dentro o Jorginho é aquilo que o Mário falou ele falha em momentos cruciais na batida de falta do Neto ele falhou mas faz grandes defesas ele acabou fazendo uma defesa espetacular tem gente do Bahia no aquecimento tem gente do Bahia o Candinho vai mexer no time Helio Centroavante camisa de número 16 Fabinho se mete Tupan espera encostou por ali Márcio tenta travar aqui a saída do Charles o Guiné que acompanha o Charles aonde o Charles vai tá certo isso Mário? correto agora vai entrar o Helio o Helio vai entrar deve sair o Luiz Henrique que teve uma aposta uma apagada o Charles com isso vem jogar na posição do Luiz Henrique e o Helio entra na posição de centroavante é uma opção agora eu acho que o Candinho deveria ter mexido um pouquinho antes porque poderia ter ganho o jogo agora eu desespero porque o Corinthians é melhor tem o apoio da sua torcida eu chamava a atenção que o jogador que começava a a se manifestar é o jogador mais perigoso da equipe do Corinthians que é a torcida tá nesse momento assinando a súmula o camisa 16 do Bahia centroavante Helio e aí Helio o que foi que o Candinho pediu pra você? entrar pela direita forçar bem no Wilson Mano final dia pra esquerda quem sai? Marquinhos Marquinhos vai sair no número 11 Silvio e aí Mário? é opção ele não tá errado não ele tem essa opção também ele não pode fazer o que eu quero ele tem lá o seu plano táctico tem as suas ideias ele acha que abrindo o bão de um ponto à direita botando dois centroavantes e mais o Riz Henrique vindo de trás vai ter três homens dentro da área eu acho que é uma boa alternativa tem um jogador do Corinthians caído atrás do gol do Chico é o Neto é o Neto Neto fora de campo Neto camisa 10 do Coringão no preparo já Ezequiel já tá indo pra lá o Oliveira Júnior vamos ver se o Neto tá lá atrás em compensação o Chico se o nosso barrica mostrar o Chico o Chico tá exatamente na meia lua na meia lua esperando o contra-ataque do Corinthians olha aí é que o Corinthians tá com um a menos tiveram que se deixar aqui atrás travou lá atrás arrumou o Jorginho por favor da tela vê pra mim aí os cartões amarelos do Bahia por favor só pra gente conferir aqui tirar uma dúvida que tinha muito negro pendurado do Bahia boa jogada do Chalice o delegado meteu tentou procurar o Hélio lá epa epa eu tenho dúvida dois do Corinthians em cima de um do Bahia eu quero ouvir José Luiz da Tena pra mim foi Mário Sérgio é é suspeito pra mim também foi eu não quero veja bem eu sou muito justo muito imparcial eu tô aqui com o representante me confesso incapaz de julgar esse lance que eu tava de costa pulante e com o representante dos cartões do Bahia vamos lá número 3 número 3 número 8 número 2 e número 6 anota aí 3, 8 2 e 6 ok 3 Jorginho 2 Mailson 8 Gil e o Kleber então portanto o Luiz Henrique não tem cartão obrigado aí na pena você sempre atento você realmente como diria a nossa saudosa Aracídia Aumenta você é aquele repórter que não resta a menor dúvida um locutor como você fica muito fácil trabalhar opa opa com a desculpada de perto pelo Bahia e o Sérgio um brilhante comentarista vai mudar o curido um repórter como o Oliveiro vai entrar o Ezequiel já havia dito o número 13 Ezequiel no aquecimento da equipe do Coringão Neto reclamava daquela pancada na panturrilha a gente confere daqui a pouquinho isso é ele mesmo faz parede lá é tiro de meta para o Bahia Bandeirantes o canal do esporte redondos jogados aqui no Pacaembu 24 minutos e 30 26 graus a temperatura no placar da Bandeirantes Corinthians na frente 2 a 1 em cima do Bahia Ezequiel fazendo alongamento você está muito molhado da cena barbaridade molhou até a passagem que a gente vai para a gloriosa e bonita fantástica cidade de Salvador molhou toda a passagem do avião Ave Maria o Neto veio aqui fora voltou botou a mão na sunga quer dizer arrumou o calção e fica como quem não quer nada ali na minha esquerda enquanto isso o Bahia vai cobrar uma falta aqui do lado direito através do lado direito Maílson meteu o bico nela lá para dentro a devolução foi feita pelo Wilson mano trabalho de Fabinho o Tupan se mandou pela direita o Mauro acompanhou aqui por trás o Corinthians não prende a bola quer fazer mais olha a virada para o Giba do outro lado de Cucuruto tira arruma a Kleber lateral para a representação do Corinthians bandeirantes o canal do esporte Giba 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 tudo bem a gasolina subiu 9% mas porra está na hora de jogar olha está vendo o que quer fazer o cara responde em cima de você não se brinca não saiu já dissemos o jogador Marquinhos o Naldinho passou para a ponta esquerda e ele ficou aqui na ponta direita para ir para cima do Wilson mano uma incumbência de cair em diagonal para o meio para fazer companhia ao Charles porque o ego de ponta direita não dá então o mínimo que a coisa tem que tentar a jogada de fundo ele é um centroavante nato um homem que joga entre os zagueiros e é um jogador importante também olha o Fabinho trabalhando olha o Neto se metendo no vazio na tentativa de perceber essa bola vai para trás dele ali o Gil no meio da caneta o Neto enfiou ali atrás o Wagner acabou metendo para o espanteio vai sair o Neto da equipe do Corinthians Neto sai por contusão entra Ezequiel na equipe do Coringão com a função principalmente de marcar o meia-gil segundo o técnico Nelsinho ele bateu os canseiros primeiro e pode aí está o terceiro gol ele acabou até enrolando acertando aquele pau da bandeira que estava torto lá lá vem o Neto meteu um azeite nela primeiro pau minha nossa senhora se salva o Bahia na primeira e na segunda pode falar agora eu chamava atenção porque o Neto participou desse jogo da maneira que só ele sabe fazer ele tem três quatro participações que é muito pouco na minha opinião vou criticar o Neto gosto dele é bom menino é competente tem talento mas é muito pouco que ele dá não só para o time do Corinthians mas para o espectador que está aqui no campo e para o telespectador que está em casa ele precisa dar mais ele precisa brindar o pessoal que está nessa expectativa grande ele com o futebol da mais alta qualidade participando mais do jogo correndo armando contra-ataque marcando chutando batendo falta batendo escanteio mas sendo principalmente um jogador ativo dentro da partida agora veja bem esse trio de arbitragem ele não está se coadunando porque a obrigação do bandeira do lado de cá é correr até o meio do campo levantar a bandeira sinalizar avisar que vai ter uma substituição para evitar toda essa perda de tempo olha aí Silvio foi não aproveitar para ouvir o Neto camisa 10 do Coringão é baixucado muito contundido que é assado o próximo jogo lá na Bahia Neto o que o Wagner foi sem querer mas o Kleber ele foi por trás do lance que ele torceu dos dois lados do meu tornozelo gostoso sair com a massa gritando o seu nome né rapaz acostumado tá aí Neto acostumado só é nem um pouco modesto é brincadeira dele ele falou em Rio porque ele é um cara que mudou completamente a cabeça lá vem Corinthians o Corinthians tentou Sabinho pelo lado direito na hora sobe Jardim mete um pouco nela escanteio para o Corinthians só que agora não tem o Neto Oliveira e o Mauro vai bater esse escanteio por seu controle no lance anterior Márcio recebeu o cartão amarelo Márcio jogador do Corinthians Márcio portanto recebe o cartão amarelo é o primeiro do Corinthians do jogo vai pro lado de lá Mauro fica Paulo Sérgio um pouquinho além da marca do pênalti tá por ali o Fabinho também olha lá o Sarará armado lá dentro o Chico sai com ela o Amor ele tenta do lado de cá descida do Bahia através do centro avante ele deslocado não saiu não bandeira o bandeira ela tem que sair inteira a bandeira será que você não no Ceará não tem disso não Mário não saiu não mas um erro um erro um erro absurdo do bandeira eu vou eu fico irritado com isso porque os jogadores não tem culpa estão fazendo um espetáculo brilhante agora não estão não estão sendo ajudados de maneira alguma tem que ir de arbitrar Paulo Sérgio o Giba tá completamente solto do lado de lá tenta fechar por ali Naldinho Tupan vai na ajuda dele atrás dele vem Paulo Henrique deixar o Ezequiel desmarcado na mesma linha não tá mais impedido não cuidado com o pau da bandeira e agora que eu quero ver tem que levantar o pau põe ele no lugar aí rapaz aquele pau cai toda hora cai toda hora rapaz bandeirantes o canal do esporte relógio soviet esta é sua hora soviet by cosmos em São Paulo 26 graus e a temperatura 22 horas e 48 minutos dois Corinthians uma e a ah que presente pro Giba Fabinho Paulo Sérgio Mauro aqui atrás lá vai o Corinthians ouve no lance não houve nada não houve nada não houve absolutamente nada eu quero ver a repetição pra mim não houve nada eu não ver a repetição pra eu poder também tirar a minha dúvida deixa eu ver não houve nada pra você estou na bola estou na bola estou na bola agora o que que aconteceu com o Neto aconteceu que o Corinthians perdeu uma jogada de falta de bola parada o corner o Mauro bate igualzinho mas a bola parada de falta realmente o Corinthians vai sentir falta da presença do Neto mas a saída do Neto proporciona ao Corinthians uma subida de produção no meio campo em termos de marcação em termos de chegada ao ataque o meio campo do Corinthians está chegando mais é um time mais competitivo é um time que participa mais do jogo e com isso as coisas ficam mais difíceis pro Bahia eu quero ouvir também daqui a pouquinho a opinião do Oliveira sobre aquele lance anterior em cima do centroavante Paulo Sérgio foi ou não foi Oliveira? não, não foi nada o Paulo Sérgio se bate de primeira faz um gol quis ajeitar perdeu o gol tá certo então portanto a repetição conferiu pra você e toda a equipe da Bandeirantes que é o canal do esporte pênalti marca de profissional vamos rodando 31 minutos e 54 certinhos do segundo tempo no placar da Bandeirantes Corinthians 2 Bahia 1 repetimos a arrecadação de 24 milhões 566 mil e 500 cruzeiros para um público de 40 mil pessoas fora os bico né a fechada foi do Paulo Sérgio a travada da Cláudio foi do Wagner lateral pro time da Bahia pode ir lá seu Kleber pode ir lá se você torcedor baiano comece a torcer pro Neto jogar domingo que as coisas ficam mais fáceis pra vocês porque o Neto é um talento bate falta bem já falei isso dez vezes mas na parte tática ele torna o Corinthians muito mais frágil no seu meio campo na defesa as coisas podem ficar muito mais fáceis pro Bahia se o Neto não jogar vai mudar o Bahia número 15 Marzinho no aquecimento jogador de meio campo que muitas vezes funciona como também um atacante a falta está marcada contra o time do Corinthians que vence por 2 a 1 ao Bahia retificando fica mais fácil se o Neto jogar se ele não jogar as coisas ficam mais difíceis pro Bahia tenta fechar lá atrás Ezequiel junto com o Guiné Tupan Mauro se mandou pra esquerda tenta fechar aqui a descida Raílson do lado direito deixaram completamente desmarcado o Giba Ezequiel Mauro atrás ele tem o Wilson na frente dele chega pra ajudar também aqui Hélio o Bahia tenta se fechar deixou um buraco ali no meio Hélio está bem gordo o Hélio vou tentar como diria o Walter não está goido ele não na tabelinha agora o lateral favorece a equipe do Bahia quando na Mazinho vai entrar eu tirava o Luiz Henrique o Luiz Henrique a seu pedido vai sair o Luiz Henrique número 10 entra o número 15 Mazinho principalmente depois de ver a placa você tirava o Luiz Henrique que placa rapaz não vou dando placa mesmo é brincadeira 40 anos de mortadela 15 de malandrade que é isso que é isso mas já uma vez a Bela substituição que já tinha sido feita antes diz aí que não jogou nada Nadinho já veio para o lado de cá Bandeirantes o canal do esporte cerveja de qualidade você pede pelo nome Antártica Antártica melhor cerveja do Brasil redondos jogados aqui no Pacaembu 34 minutos e 40 do segundo tempo dois para o Corinthians um para o Bahia engraçado aqui a torcida do Corinthians não vai embora ela quer mais ela sabe que a diferença de um gol é muito pouca coisa o Bahia dentro de casa é terrível vai ter esse jogador a mais que o Corinthians teve hoje aqui o Bahia vai falar que é só torcida torcida vibrante participativa educada tenho certeza que vão tratar muito bem os torcedores do Corinthians que forem a Salvador e o Bahia se tiver que classificar para a próxima fase vai conseguir vai conseguir isso de maneira educada dentro do campo jogando futebol que sabe jogar e com apoio da sua torcida que pisotada do Wagner né o Alexandre o Chico ali todo enrolado coitado do momento em que o Mauro vai bater no escanteio está sendo realizado aqui o sorteio para o exame antidote depois do escanteio vamos ver quem é que vai passar a do xixi encostou o jiba mas demorou aí chegou o Marzinho e acabou com a festa do lateral do Corinthians Paulo Sérgio lá dentro Wilson Mano lá dentro lá vem ela no segundo pau do chão olha que tá o mano tupão meteu de prima a resposta foi do Jorge Mauro que partida do Jorge eu vou contar uma partidão do zagueiro do Bahia muito bem observado esse doutor destaque até agora da equipe do Bahia e o Paulo Rodrigues também o Paulo Rodrigues fazendo partida o Bahia tentando armar por aqui Charles meteu no buraco à procura do Werner não tem ninguém do Bahia do lado de lá vai sair tranquilo para a jogada opa na frente a expectativa de pegar Helio opa devagar devagar bandeirantes o canal do esporte salsicha turma da Mônica da Perdigão premiada no salão internacional da alimentação sai pro jogo Bahia Naldinho do lado de cá agora saiu acho que ninguém tem dúvida de que essa bola saiu né e lembrando aos amigos da Bahia que a permanecer esse resultado Bahia joga por uma vitória simples se ganhar com 1 a 0 está classificado e o Coringão joga pelo empate invertendo a vantagem diante desse jogo Wilson Mano deixou na saudade de Maílson a jogada do Mauro ali pelo meio é Ezequiel tem o Tupan o Giba foi o Márcio ficou fica cercando ali no meio Gio e o Charles que veio ajudar aqui atrás deixando lá na frente o Helio o negócio do Bahia jogar pelos lados agora Mauro meteu na caixa Tupan ajeitada pra Giba no buraco do lado de cá Paulo Sérgio se salva mais uma vez o time da Boa Terra 2 a 1 ganhando coisas fez de falta o Wilson Mano ele não dá essas faltas por trás tentou afiar por ali Márcio olha o Fabinho fazendo a festa na casa da Bahia oi no desvio das águas corteia pro Corinthians vão realizar exame anti-drop depois deste jogo Ezequiel número 13 Paulo Sérgio do Corinthians o número 9 Charles do Bahia e Marquinhos número 15 mais um escanteio que favorece a representação do Parque São Jorge vai bater nela do lado de lá Mauro o Giba veio pra dentro da cozinha atrás dele tá o Paulo Sérgio fora na antissala Tupan e Ezequiel esse aí ó vai metendo o segundo pau tentou Giba sai Chico é pra correr lá na frente pro Hélio pelo amor dos meus filhinhos que passinho que ele deu aí o Hélio é um jogador que conhece bastante a sua característica é um jogador que gosta muito daquele espaço ali nas costas do lateral pro lado esquerdo a jogada forte do Hélio que o Bahia tem que tentar isso lateral pro Giba cobrar não tocou de cabeça não era foi o Guiné o Gabinho tá lá na frente junto com o Tupan os dois cabeludinhos bandeirantes o canal do esporte vamos rodando redondos do segundo tempo trinta e nove minutos quarenta e dois dois a um Corinthians na frente Wagner Leber acompanhou pelo meio da tentativa de receber Gil você vê a dificuldade de jogar no meio campo do Bahia porque a saída do Neto deu condição ao Corinthians de jogar de igualar o número de jogadores nesse setor e com isso o Bahia não tem as mesmas facilidades que teve no primeiro tempo e daí o panorama da partida tem mudado radicalmente favorável o Corinthians agora a ponta é contra o time do Corinthians desculpa esses times que estão disputando as semifinais do Campeonato Brasileiro apenas o Corinthians não foi campeão Bahia foi uma vez o São Paulo duas e o Grêmio uma tenta acertar a casa do Corinthians e aqui atrás do panzinho a metida de novo pra eles aquele toque curtinho dado pelo Mauro mano Fabinho vai na ponta esquerda o balão devagar o balão devagar você quer que o que o guinês põe que ele é de borracha olha ele aí de novo o pano está solto no meio o Wilson o Mano e acompanhou Fabinho ficou na ponta esquerda Paulo Sérgio no meio vai dar combate Maílson tentou fechar pelo meio ali também Paulo Rodrigues com sossego o Bahia tenta sair com calma já estamos com 41 e 17 Naldinho o artilheiro do brasileiro Charles Paulo Rodrigues parece que parou hein Mário o Bahia tudo parou no Bahia não é o Bahia do primeiro tempo tem uma participação muito boa vai você não saiu de novo o homem não pega no livrinho não faz bem o livro de cabeceira meu amigo é melhor só se você se atualiza pelo amor dos meus filhinhos esse aí é o Marco ou esse aí é o Francisco hein não esse aí é o Marco Brasil avião ela tem que sair inteirinha fala pra ele comparado vou dar uma sugestão aqui pro show de esporte tem que sair inteirinha a bola você entendeu inteira a bola é isso aí eu não vou falar mais pro senhor é a última vez hein é inteira inteira é o sobrenome dele Silvio Marcos Antônio Colares Brasil ele é primo do ministro Alceu Colares em segundo grau eu não tenho nada que ver com o ministro meu amigo posso dar sugestão ou não Silvio depois que eu falar Tondeirantes o canal do esporte depois da falta você fala Mário tá 42 e 43 dá falta um foguete pra lá tá forte vai 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 lá pra dentro da cozinha do Corinthians dois na barreira um é o Wilson mano tanto como o Diabo gosta lá dentro e subiu agora Mário Sérgio o show do esporte poderia lançar esse desafio ou concurso como queira para o espectador telefonar e dizer qual o trio de arbitragem da sua preferência desse nacional vai ser difícil escolher vai ser difícil achar um só no Luiz Branco vai sobrar barbaridade aliás tem um resultado lá no Recife o esporte ganheiro do Juventude favorece tremendamente ao nosso Guarani de Campinas decisão domingo em Campinas Juventude em Guarani lateral para a representação do Corinthians Wilson mano encostou por aqui Paulo Sérgio sem frescura Paulo Sérgio tomaram o pirulito tomaram o pirulito na boca dele olha a planela subiu e o bandeiro errou mais uma vez porque o Alvinho não estava impedido terrível terrível espetáculo muito bom jogadores estão de parabéns a torcida um comportamento brilhante do Corinthians eu espero que a torcida espero e tenho certeza que vai acontecer mesmo com o pai da torcida do Bahia domingo mas o trio de arbitrais meu Deus do céu pelas barbas do profeta não tem pressa o arqueiro Ronaldo então já que ele não tem pressa bandeirantes o canal do esporte fica brincando fica Ronaldo fica brincando fica brincando como diria Vicente Matheus o jogo só termina quando acaba o que ele deu agora já parou para a equipe do Bahia Cleber vamos para 44 e 52 dois Corinthians um Bahia arrumou para o topão o Fabinho o Corinthians já se encolheu aqui Paulo Sérgio ninguém vai quando marcou jogo perigoso tudo bem ai meus tempos se você apitasse agora saiu o problema não seria o Silvio Luiz mesmo que foi um grande hábito eu não fui um grande mas fui um hábito que pelo menos lia a regra acompanhava os troços sabe que saudade do Armandinho com todas as frescuras dele mais recentemente o Bosquilas já fez Aragão outro grande hábito o Romualdo esse aí foi fabuloso o Aragão fazia até gol né rapaz vai sair lá para o Chico já estamos com o tempo regulamentar acrescido em 56 segundos termina no Pacaemu vitória corintiana de virada em cima do Bahia 2 a 1 uma reportagem de José Luiz da Pena e outra de Olivário Júnior ouvindo rapidamente Belsinho vantagem exemplo do jogo contra o Atlético invertida é uma boa o Corinthians joga pelo empate na Bahia um jogo difícil jogo difícil acho que a decisão é lá o importante é que o Corinthians conseguiu mais uma vez reverter a vantagem agora nós sabemos que é uma partida decisiva e vamos procurar impor o nosso ritmo de jogo também Belsinho com os amigos da Bandeirantes Olivário Júnior esse resultado não satisfez vocês evidentemente né Paulo Rodrigues mas de repente pode ter sido positivo com a vitória simples lá por um gol de diferença da classificação ao Bahia acreditar nisso? é claro o Corinthians jogou pelo resultado pelo o que o Corinthians precisava o Corinthians precisava vencer o jogo agora o Bahia precisa vencer o jogo as posições se inverteram como o Corinthians venceu aqui é claro contou com a ajuda da sua torcida contando também com a ajuda da nossa torcida de Salvador nós vamos procurar uma vitória sim e passar pela outra fase próximo jogo é domingo às 17 horas Silvio forte abraço lá na Fonte Luminosa na Fonte Luminosa agora na Fonte Nova lá na Bahia com o seu Saravá e tudo estaremos em companhia de Mário Sérgio e na companhia de José Luiz da Pena o pessoal da Rede Bandeirantes das 63 emissoras vão acompanhar agora o filme Cristine o carro assassino e nós de São Paulo vamos acompanhar o vídeo completo de Corinthians 2 Bahia 1 aqui na Pandeirantes o canal do esporte Bye l Legacy айте Bye ONCE